Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco E hoje a gente vai estar mexendo aqui mais uma vez com a cachorra Olha como que ela é linda Ela está aqui só de boa Ela é muito agitada Ela já pegou uma caixa transporte, infelizmente ela comeu a caixa transporte Uma caixa transporte pequena E ela, hoje a gente vai estar usando o cão calmo como petisco para poder fazer o adestramento básico E a gente também vai colocar ela para poder estar andando na guia um pouco Vocês estão vendo que ela não quieta, né? Ela é muito agitada, muito agitada mesmo Então ela não sossega Então a gente vai estar usando o cão calmo E vamos colocar ela hoje na coleirinha, beleza? E ela está fazendo aí, estou colocando o peitoral dela Ela ficou querendo passar a patinha Aí ela é super de boa, né? Mas ela tem aquela pegadinha tipo magno, entendeu? Então tem que ficar ligado que essa mania de ficar mordendo aqui, tá vendo? Esses cachorros pequenos sempre tem isso, né? Dependente da raça Noarão Tem uns cachorros mesmo que não é nem pastor alemão ou malenoar E tem também a tendência a ficar mordendo, beleza? Eu vou pegar aqui agora a guia Ops, fica aí Ah, e outra coisa Em relação a questão de cachorro quando olha assim, ó Pra não ficar fazendo as necessidades dentro de casa Vou passar pra vocês uma dica Outra coisa Tá vendo que ela tá pulando em mim, né? Quando o cachorro tá pulando dessa forma na gente A gente não pode ficar dando carinho, entendeu? Nesse caso mesmo Ele tá ali de boa, ele abaixou, deu carinho nela, tranquilo Agora pra você levantar e ela ficar pulando nele, por exemplo Ele não pode gratificar Se não, infelizmente, reforça a questão aí da gratificação Ou seja, o cachorro sempre vai ficar pulando Então é o seguinte aqui, ó Quando o cachorro ficar dessa forma pulando Não dá carinho A partir do momento que ela sentou Tá sentada ali, ó Vamos esperar Vamos esperar ela sentar Tá sentando ali Tá dando umas coceiras doidas nela ali Deitou Beleza Sentou Aí sim ganha carinho, entendeu? Bem também Automático Isso ela já faz naturalmente Isso daí é só ir moldando Mas tá vendo que ela tá com muita mania de ficar mordendo? Então a gente tem que mudar esse foco pra um brinquedo Que no caso é um mordedor Ela gostou muito do mordedor Hoje a gente vai tá vendo aqui só um pouquinho Antes de colocar ela na guia O mordedor ela já sabe Né? Que é um brinquedo Certo? E a gente vai tá induzindo ela a morder o mordedor Porém usando a guia Ele vai balançar o mordedor um pouco E a gente vai tá contendo ela usando uma guia Beleza? Só pra estigar um pouquinho e pegar o mordedor Pegar aqui rapidinho Só um minuto Aqui mesmo a gente tá com o cão calmo Que é esse daqui Que a gente vai tá usando A gente tá aqui também com esse enforcador triplo Ela já mordeu a guia Oh, Jeff Vamos colocar aqui Ó, esse enforcador aqui é o simples Né? Que o pessoal usa bastante Enforcador simples E a gente vai usar também esse daqui Ó, que é triplo Beleza? Esse aqui na realidade Não corrige muito Porque ele é muito largo Parece uma coleira É bem diferente desse Olha só a diferença Né? Então a gente vai tá usando nela Que alguém vai pôr Vamos pôr esse aqui Vou colocar esse aqui Pra ela ficar mais de boa Ó, colocou Já tá ali tranquilo Vamos tá colocando aqui, ó Vamos ver se ela vai caminhar Vamos ver Vamos ver Então sempre que ela realmente sentar do lado E gratifica Isso daqui, ó Bacana Gostou um pouco mais Esse jeito Olha, ela vai andar do lado esquerdo Becha o portão aí fazendo favor Vamos ficar sem parar de latir Deixa o portão É, vamos ficar de boa Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo Tá subindo Quer mudar Pra lá Pra ir Tá subindo Tá subindo, tá subindo Passou a sua máquina Tem um monte de carro Já veio E acabou caindo Tá vindo carro lá agora Isso aqui é o carro que bateu, ó O carro tá vindo Eu acho que ele não vai passar aqui, ó O carro não bateu não Vai estragar o cartel Olha como é que é, ó Quando os caras já estragaram o carro Tem um cartelho, ó Você tem que passar na rua de baixo Aí o negócio que ela tá usando Ela tá com a tensão E ela meio que empaca um pouco, ó Aí não é interessante Tipo quando vai andar com o cachorro Assim Se ele empacar Você fica arrastando Não arrasta não Deixa assim, ó Suave, tá bom Ó Só que ele passar pro outro lado Corrindo Volta pra cá De novo Ó Querendo ir pro outro lado A gente puxa pra cá De novo Boa, nega Isso, né Muito bem Ela tem que passar pra lá Ela é super de boa pra dar na guia Achei que ela ia travar Ela tá um pouco ansiosa Opa Fala com um cara Acho que ela já ficou A gente ficou um pouco assustada Olha como que ela Andou com um pouco Vamos parar aqui Pra ver a reação dela E aí Pra ver Olha a reação dela Amejamos Amejamos E aí Tchau. Tem cachorro na primeira vez assim que fica colocando em guia pra poder passear, tem cachorro que deita, tem cachorro que trava, né? Essa daqui não fez nada disso. Super, mega, de boa. Sem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando ela pra poder estar andando mais na guia. E também sentando. Quando a gente parar, ela sentar, entendeu? Isso daí ajuda, ajuda muito. É o cara que passou de novo. Ele for subir, aí não dá pra subir não. Aí é um perigo essa rua, infelizmente. Tem gente que tá passando aí e infelizmente tá estragando o carro. Aí esse aqui é o cão calma. A gente vai estar servindo pra ela. É um stick. Vai servir como petisco. Não todo de uma vez, só um pedacinho assim. Aqui né, hein? Aqui. Boa garota. Boa garota. Boa garota. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Segura 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 Não machuca Não machuca não Tem gente que acha que pode segurar Segura assim Tem gente que acha que machuca Mas não machuca É só para dominar Olha lá Aqui ela está ensinando Pega e solta Boa ali Boa Troca de braço Boa ali Isso Isso Está ligado? Segura aí Isso Puxa de um lado Troca de braço Troca de braço Boa Troca de braço Puxa Boa Então o que a gente está olhando aqui A gente está vendo o drive dela Tem um drive muito bom para pegar Só que ainda está aflorando Barão Está aflorando isso Então tem que tomar um pouco de cuidado Até para poder tirar o filhote Senão pode depender do filhote Pode morrer ali E aqui se trata de um cachorro manso Mas como está mexendo com brinquedo Esse tipo de coisa Então a gente tem que testar o animal Para ver como é a reação dele Está sem coleira A gente segura Aqui em cima assim Só segura aqui Está vendo aqui o couro? É muito couro Só segura assim Soltou Soltou viu? Agora eu vou sair do pé Vai lá Boa 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 O ruim que os cachorros estão fazendo um barulho, está latindo muito, aí é ruim até para poder pegar o alto. Mas o seguinte, a cachorra é extremamente de boa, mansa para caramba, então a gente pode usar a questão de mordedor para o cachorro brincar. Inclusive mesmo a questão mesmo de ensinar o pega e o solto. No caso dela, vocês viram aí, a gente mandou soltar ela, soltou. Na hora do pega também, só que às vezes quando ela está mordendo o mordedor, e a gente vai controlar ela, é que ela está sem coleira. Aí se a gente segurar aqui o coro, segura ela assim, não machuca não, viu? Isso aqui não machuca não, é só para conter. Muitas vezes ela quer morder, porque a gente está segurando ela. Então tem cães assim, que acabam depois quando está grande, alguém vai brincar com alguma coisa, e o cachorro brincando acaba mordendo uma pessoa. Mas isso aí não é que o cão é descontrolado nem nada, é uma brincadeira. Mas na hora ali o cachorro às vezes não está acostumado com a agitação. Infelizmente, a agitação faz o cão ter vários tipos de comportamento. Por isso que é bom a gente testar o animal para ver o limite dele, ver o que ele gosta, ver o que ele não gosta. A gente viu aí que o mordedor, ela gostou muito, né? A gente passeou na rua, ela passeou de boa, super tranquila, né? Agora ela já cansou. Agora eu vou dar uma limpada no caminho e coloco ela para descansar. Está vendo que o barão está ali, olha lá dentro. O barão está mordendo o pneu e está chamando a atenção dela, né? Ela está querendo ir lá, né? Por causa que o barão está mordendo ela, o barão grudado. Grudado o pneu, né? Então deu para ver aí que até isso chamou a atenção dela e é bem bacana, ok? Mas é isso gente, mete um like nesse vídeo, um forte abraço. Está querendo. E até o próximo vídeo. Está querendo ir lá, né? Gostou, gostou, brincou com ele e gostou. Isso, garoto, isso, garoto, muito bem, muito bem. Aí depois que brincar com a cachorra pode fazer festa, mas está vendo aquela brincadeira de morder, está vendo? Isso aí é ruim. Então tem que dar um brinquedo que o cachorro gosta de morder para poder ficar mordendo para não dar problema futuramente comer sandália, comer alguma coisa do tipo. Ou até mesmo mangueira. Beleza? Mete um like aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.